Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e seja bem-vindo a mais um Dúvidas Paranormais, o nosso quadro semanal que eu uso para tirar suas dúvidas sobre o sistema do Ordem Paranormal RPG. Antes de começar, eu preciso falar rapidinho do apoiador da Ordem Scarab, que é o nosso grupo de criadores de conteúdo de Ordem Paranormal e de RPG, no geral, que está participando ali da campanha Signatus, uma campanha que é 75%, que se você não conhece ainda, vai lá assistir que está bem bacana, eu vou deixar os links aqui tudo certinho no comentário, mas a Jambô está apoiando esse projeto, tá? E com esse apoio, ela deu para a gente o cupom SIGNATUS10, que se você usar em qualquer compra no site da Jambô, você tem 10% de desconto, mas corre, porque esse bônus só vai até dia 18 do 4, então se você está vendo esse vídeo hoje, antes do dia 18 do 4, corre e faz a sua compra, usa o SIGNATUS10 e garante os 10% de desconto e aproveita e conhece a nossa campanha. Se você não conhece ainda, também os links estão aqui embaixo. E agora vamos para as nossas perguntas da semana, começando com o Kirá de 1999, ele quer saber como que funciona a bandoleira, né? Ele quer saber sobre um item específico, ele fala que se serve para só um item, se serve só para arma, como é que funciona. Na verdade, eu vou falar para vocês que a bandoleira é melhor do que a habilidade saque rápido do combatente, porque a bandoleira, ela serve para você sacar um item uma vez por turno, como uma ação livre. E esse item pode ser qualquer um, pode ser uma arma, pode ser um cicatrizante, pode ser uma granada, pode ser o que for. A diferença desse item para o saque rápido, a habilidade do combatente, é que no saque rápido você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Então, obviamente, se você for um personagem, um combatente, ou até um especialista que usa muitos itens, e você vai ter vários turnos para usar esses itens, obviamente você vai querer o saque rápido para você poder sacar o item e não ficar gastando ações para poder tirar itens da sua bolsa. Mas como isso é uma situação muito específica, no geral, uma bandoleira dentro do inventário do seu personagem já vai resolver praticamente todos os seus problemas. No seu turno, você pode sacar o item que você quiser, pelo menos um deles, como uma ação livre, está tranquilo. O Gabriel Catão quer saber se ele usar a versão de Centro Decadência, se ele é obrigado a imbuir a arma dele e dar aquele golpe, como diz na descrição do ritual. E na verdade não, tá? O que está escrito lá é que, como adicional, você pode imbuir uma arma com ritual e dar um ataque adicional. Você não precisa fazer isso. Você pode usar só os bônus, só o que ela dá a mais de dano, e executar o ritual normalmente, como um toque, como você faria na versão inicial dele. Então, o que diz a versão de Centro é que você pode dar um ataque corpo a corpo. Basicamente, funciona mais se você estiver perto de uma pessoa que está atacando com corpo a corpo, ou se você tiver um lâmina paranormal, alguma coisa do tipo, você consegue usar a decadência na arma e dar um ataque adicional. O Nop quer saber se dá para acumular mais de uma maldição numa arma. E eu acho que eu já falei isso aqui antes em algum outro vídeo, mas não tem problema. Eu falo aqui de novo, os vídeos vão se atualizando, é normal. E na verdade você pode sim, tá? Tudo vai depender, obviamente, do quanto você tem ali de patente, porque cada maldição que você coloca, a primeira aumenta em dois a categoria da sua arma e a partir da segunda vai aumentando um a cada maldição que você coloca. Sem contar que quanto mais maldições você tiver, mais de dano você vai tomar. Dano de sanidade, no caso, quando você errar algum teste com aquele atributo. Então, por exemplo, você deu ali o exemplo da erosiva, que é uma maldição de morte. Então, para qualquer teste de presença, que tenha presença como base que você errar, você vai perder dois pontos de sanidade. Então, se você colocar duas maldições de morte, vão ser quatro pontos para cada teste de presença. Que você falhar é o quatro que você vai perder de sanidade. Tirando isso, você pode sim ter quantas maldições a sua ficha permite, desde que essas maldições não tenham correlação entre elemento opressor e oprimido. Por exemplo, você falou da erosiva, que é de morte. Você não pode colocar outra maldição de sangue ou de energia, porque elas têm essa relação de oprimido e opressor. Se você já tem uma maldição de morte, a outra que você vai colocar. Ou vai ter que ser de morte ou de conhecimento. O Gabo quer saber se quando você tem um personagem que tem a origem vítima, que ganha mais um de sanidade a cada Nex, se você transcender, você não ganha essa sanidade também. Ou se você só não ganha a sanidade do Nex, mas aquele um pontinho a mais você ganha por causa da sua habilidade de origem. E assim, é uma pergunta difícil de responder, porque o livro não deixa claro nem na habilidade da vítima e nem na parte de transcender. O que eu entendo é, o que está escrito na parte de transcender é que você escolhe transcender, você escolhe um poder paranormal ou vai lá e aprende um ritual. E lá está escrito, você não ganha sanidade por este aumento de Nex. Então eu entendo que se você escolher transcender, você não vai ganhar nem a sua sanidade que o seu personagem normalmente ganharia, nem a sanidade da origem de vítima, porque é um ganho de sanidade. Se a habilidade diz que você não ganha, não tem o que fazer. O Bad Man quer saber o que significa margem de ameaça. Isso é um termo que confunde muitas pessoas até hoje no sistema do Ordem. Mas basicamente, margem de ameaça é o número no dado que o seu personagem precisa acertar, que você precisa acertar, na verdade, para o seu personagem não crítico. Quanto maior o número de ameaça, menor é o valor que você tem que tirar no dado. Então, por exemplo, se você está com uma arma que o crítico dela é 19, e você tem alguma habilidade que aumenta a margem de ameaça em 1, para aquela arma agora, o crítico é 18. Se você usar, por exemplo, um ritual arma atroz, que vai aumentar a margem de ameaça em 1, aí cai mais 1 esse número. Lembrando que esse é o número do dado, não o teste total. Você tem que tirar, por exemplo, se o crítico é 17, você tem que tirar 17 no dado, independente do quanto você soma, com luta, com pontaria, com ocultismo, o que seja. Esse número no dado é o que vai representar o crítico, e quanto maior a margem de ameaça, menor é o número que você tem que tirar no dado, beleza? O TZ quer saber se criaturas têm reação, como bloqueio, esquiva, enfim. E, na verdade, esse tipo de reação as criaturas não têm. Elas não podem escolher contra-atacar, esquivar ou bloquear um ataque de um personagem, mas algumas criaturas têm algumas habilidades que são reações. Então, dependendo do tipo de criatura, elas têm algumas reações específicas, mas falando de bloqueio, esquiva ou contra-ataque, não. Nenhuma criatura tem esse tipo de habilidade. O Tio Pond, quer saber o que eu achei de interpretar o hippie do lado da galera dos signatos. E, cara, eu vou falar pra você que tá sendo uma experiência bem legal, inclusive no dia que você tá assistindo esse episódio, esses dúvidas para anormais, na segunda-feira, amanhã vai sair o terceiro episódio, a terceira sessão. E, assim, tá sendo muito bacana. Eu ainda não mostrei muito do hippie, na verdade. Eu acho que nessa próxima sessão ele realmente vai aparecer e vai mostrar ali boa parte de como é o personagem. Eu acho que vocês vão curtir muito, inclusive, se vocês quiserem assistir. Eu recomendo, porque eu acho que dessa vez vai acontecer. Mas eu tô achando muito legal, a galera é bem bacana. Eu não conhecia, pessoalmente, a gente conversar com eles. Nenhum deles nunca tinha conversado com nenhum. E tá sendo uma experiência muito bacana. Eles são muito legais, os personagens são incríveis. Eu sempre me divirto muito jogando essa sessão. E se você tá assistindo esse vídeo e não conhece, dá uma olhadinha aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado e conhece lá, dá uma conferida na campanha Signatus. Tá bem bacana. E também aproveita, como eu falei lá no começo, o cupom da Jambô que tá apoiando esse projeto. Beleza? Valeu. O Almira Azevedo quer saber se os itens amaldiçoados especiais, como o Arcabus dos Moretti, pode receber maldição ou modificação, né? Porque ele é uma arma. E assim, eu li a descrição do Arcabus dos Moretti e ele diz especificamente isso é uma arma simples de uma mão que dá mais dois em teste de ataque. Então ele deu uma descrição de que isso é uma arma. Se isso é uma arma, mecanicamente você pode colocar outras maldições nela, você pode melhorar, colocar ali um calibre grosso, colocar algumas coisas ali, mira laser, enfim, pra aumentar aquelas coisas que a gente já sabe, aquelas modificações que a gente já conhece do sistema. Eu acho que fica estranho. É um item que já é um item amaldiçoado especial, é meio que pra ser usado só ele, é pra ser meio que a estrelinha ali do seu inventário. Mecanicamente não tem problema, mas eu acho que fica estranho. E essas foram as dúvidas de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar sua pergunta aqui nos comentários. Se eu pulei a sua pergunta essa semana, me desculpa, como vocês sabem, são sempre muitos comentários. Eu tento pegar as perguntas que são mais comentadas, as dúvidas que eu percebo que muitas pessoas têm, mas deixa sua dúvida aqui que provavelmente eu devo responder lá na semana que vem, beleza? E se você curtiu, não esquece de deixar um like e de se inscrever no canal pra não perder outros vídeos desse. E também não esquece de aproveitar o cupom SIGNATOS10 pra ganhar 10% de desconto no site da Jambô em qualquer item. Pode ser o livro do Ordem, pode ser miniatura, chaveiro, outros livros de outros RPGs, enfim, fica à vontade e aproveita que só vai até dia 18 do 4, beleza? Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Muito obrigado e olhos sempre abertos.